meninas tudo bem com vocês eu acabei de receber que essa caixinha vou abrir com vocês essa loja lógico encontrei agora que vende fitas maravilhosas tem muita variedade em estampas eu simplesmente tô apaixonado já segunda comprei que eu faço com eles eles mandam tudo bonitinho arrumado é a nota fiscal aqui vem junto também todos os produtos que está aqui junto tá vou abrir junto com vocês para vocês verem que gracinha as fitas que eles trabalham aqui lado aqui que é o certo na lateral eu acho a parte de cima essa deixei para abrir com vocês e eles vendem pelo whatsapp na descrição desse vídeo o whatsapp deles pra vocês então eu conto também ó como é bem tudo embaladinho que gracinha gente ai meu deus olha aqui lol ai essa xadrezinha com brilho ai que graça gente pera aí é muita emoção para o momento olha aqui milho para usar agora né festas juninas bandeirolas unicórnio princesas e esse aqui eu acho que foi brinde nem que esse aqui eu não tinha pedido nem um pedaço acredito foi brinde que eles me mandaram unicórnio pequena flores lápis jeans essa aqui parece com uma fita de tecido diferente aqui outro de lápis essa que é toda cheia de quadrinhos aqui um chute chatriz ai tem um pedacinho aqui ó dentro da caixa de manda de strass amei meninas eu vou mostrar pra vocês também vou colocar a foto aqui das anteriores que eu comprei com eles você fitas mais lindas que eles tem vou deixar o contato deles aqui na descrição dos vídeos viu e tem a variedade você fica louca você não tem noção do que escolher muita coisa mesmo tá espero que você tenha gostado da dica de compra aqui vou deixar pra vocês o contato beijos até mais tchau 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 tchau